Olá, exclusivas e exclusivas que me seguem no canal, aqui é Lícia Moraes, tudo bem com vocês, hein? Fala aí comigo. Gente, pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte da família de Lícia Moraes. Aí, ó, embaixo tá escrito inscrever-se em vermelho. Você clica e você já é um inscrito de Lícia Moraes. Vai lá no sininho de notificações e põe todas. Você não vai ter nem um videozinho de Lícia Moraes, tá? E se você quer me seguir, Lícia, qual é o seu Instagram, Lícia? Arroba Lícia Moraes, oficial, tá bom? Você chama lá e começa a me seguir e a gente começa a conversar, a tirar dúvidas. Lá eu coloco várias coisas, gente. Vocês já sabem que aqui eu sou uma consultora multimarcas, trabalho com várias marcas, como vocês já conhecem, né? Vocês veem meus vídeos, sabe? Avon, Mary Kay, Moda Casa, Romanel, Maravilhas da Terra e Demilus. Demilus arrebenta, né, gente? E hoje eu vim mostrar pra vocês a minha aberturinha de caixinha. Não é abertura de caixinha, não, gente. É aberturinha de caixinha, de tão pequenininha que ela é, ó. Mas, gente, é pequenininha, mas os produtos que vêm nela... Olha, eu vou falar pra vocês. O porquê da caixinha está aberta? Eu tive que entregar urgente para uma cliente. Então, a caixinha está aberta, gente. Não vou fazer roda-vinheta, tá? Vou deixar pro início mesmo. Aqui são algumas informações para a revendedora, né? Conquista trimestral, várias coisas que eles colocam aqui pra gente ficar por dentro de todas as novidades, brindes que a gente pode ganhar e tal, etc e tal. E aqui é pra quem quer seguir carreira, né, gente? Mas como eu trabalho com muitas marcas, eu não quero seguir carreira em nenhuma... Eu não sei se eu já falei isso pra vocês. Tô me abrindo, né? Hoje pra vocês. Olha, Confissões de Lícia Moraes. Ó, outro quadro. Eu não quero seguir carreira, gente. Assim, até não são meus planos e acredito que não são os planos de Deus também na minha vida, tá? Eu gosto de trabalhar com todas as marcas. Eu amo usar. Então, eu não quero parar pra ficar com uma marca só, tá? Desculpa esses barulhinhos. Eu sei que meu esposo tá mexendo ali no armário, mas é normal. Coisa de casa, né, gente? Aqui é a revista Aplause. Mostra as pessoas que estão nos rankings, né? Quem se tornou diretora e tal. São várias explicações que eu não vou falar a fundo pra vocês, porque eu não vou seguir carreira Mary Kay, tá, gente? Aqui são diretoras tops, voando alto. Tem várias diretoras, diretores também, homens, tá? E é isso, falando das novidades que tem, como fazer, o ranking, né, das trimestrais. Tem várias coisas. O nome, a fotinha da diretora aparece. A revendedora que se destaca, essas coisas assim, normais, né? Aqui tá a minha notinha, tá? Da Mary Kay, caixa tamanho PP. Deixa eu mostrar aqui o valorzinho pra vocês. Ah, o meu pedido, gente, eu não gosto de fazer pedido de 35%, mas dessa vez teve que ser, tá? Eu não quis ficar pegando muita coisa de pronta entrega. Eu peguei basicamente o que o cliente me pediu. Tá aqui o valor. Eu acho que tá focando, né? R$1.326,00, tá? Líquido. Dividido. Mary Kay não faz boleto, tá, gente? Mary Kay é sempre no... Vou botar assim pra vocês verem. É sempre no cartão. Você divide no seu cartão. Então você paga para receber o produto. Não é igual a... Exemplos que eu vou dar. Não vou lembrar de todas agora. Mas a Natura, ela parcela. A Romanel não parcela também. É igual a Mary Kay. Você compra pra revender, tá? A Avon te dá um certo tempo. A Avon e a Demilus. Dez, quinze dias, mais ou menos. Quando você se torna estrela na Avon, aí você tem um tempinho maior pra pagar. Mas é isso, tá, gente? A Mary Kay é... São produtos maravilhosos que vocês já conhecem. Quem não conhece, são produtos... Eles focam mais nos produtos de antidade, tá? Timewise, que quer dizer antidade que te rejuvenesce, tá, gente? Até mesmo a base. Os produtos de maquiagem são minerais, tá? Não agridem a pele. São, assim, são produtos não baratos, não são baratos, porém, tem o seu custo-benefício. Porque não te dá alergia, não prejudica a sua pele, não agride. Então, são produtos que realmente valem a pena. E eu uso, eu recomendo. E todos que usam, gente, cá pra nós, não param de usar. E para de falar, Alícia, mostra logo esses produtos. Eu, hein? Bases, né, como sempre. Essa aqui é a base Beige C 170, tá? Timewise. Ela é uma base matte 3D, tá? O acabamento dela é matte, matíssimo mesmo. Gente, sua pele fica sequíssima, tá? Ela não transfere, você suar, você passa o papelzinho, né, lá da Mary Kay e tal. Ela não sai a base. Se você quiser repor, você pode repor. Mas a base não sai. Essa é a Beige W160, que é a minha, tá? Matte também. Essa aqui é a W160 também, que é a mais vendida, gente. A minha tonalidade é a mais vendida, por incrível que pareça. Eu vendo também as bronzes, né? Mas é sempre o extremo. É aquela 170. Sempre que é a mais vendida pra mim. N 190 é um pouquinho mais escura. Timewise. Essa aqui, W150, é a bronze, tá? Essa aqui é bronze, gente. Ela é bem escura, da Timewise. Essa aqui é a bronze, W150 também, que eu tava sem. Eu só complementei, tá? Alguns. Deixa eu ver se tem mais base aqui. Tem mais umazinha, que é a Beige C130, que eu não tinha também. E essas bases, gente, é venda certa, tá? Não vou me prolongar muito, não. Gente, não esquece de dar o joinha. É importante pra Lícia Moraes. Faz seus comentários, tira suas dúvidas. Se você quer ser uma revendedora, me chama lá no Instagram, arroba Lícia Moraes Oficial, que eu faço o seu cadastro, tá? E vou te explicando, vou te orientando, tá bom? Se você quer seguir carreira também, tem como. Aqui, gente, é um peeling de cristal em casa. Que você tem em casa. Eu não posso ficar sem essa pronta entrega, gente. Não posso ficar. É um peeling de cristal em dois passos. Que é o refinar e o restaurar. Gente, em um mês... Não, na primeira passada, né? Na primeira. No primeiro dia de uso, você já vê a sua pele, assim, já muda. Com um mês, você rejuvenesce uns dois anos. É garantido, gente. De verdade. Depois que eu passei a usar os produtos da Mary Kay, meu Deus do céu, meu rosto, assim... Ninguém dá a idade que eu tenho. Gente, adivinha a minha idade. Vai aí. Não vale colar no Face. Porque eu não minto lá. Mas, fala aí. Hashtag qual a idade de Lícia Moraes. Não são produtos Ziboni. São Mary Kay. Tá? Então, vou mostrar pra vocês rapidinho. Como é que são esses produtos. Olha. Custo-benefício mesmo. Se você vai fazer um peeling de cristal com uma profissional, você vai pagar R$150,00, o mínimo, em uma sessão. Esse aqui, esse daqui, gente... Passo 1, refinar. Passo 2, restaurar. Ele tá com uma roupagem nova. Gente, ele custa... Comprando os dois juntos. Sai mais barato. Custa R$198,00. E ele dura um ano. Tá? De... De... De oito meses a um ano. Depende da sua frequência de uso. Eu comecei a usar semanalmente. Que não pode ser menos que isso. Depois... Agora eu só uso. Só preciso usar uma vez no mês. Duas vezes no mês. No máximo. De 15 em 15 dias. Então, vale a pena. Tá, gente? Eu trouxe dois... Né? Dois kits. Dois kits desse. Ah, tá aqui. Ó. Perdi ele, gente. Tá aqui. Pedi dois kits dele. Porque eu não posso ficar sem. E a cliente já... Não, foram três no caso. Um eu já entreguei. Outra já me pediu. E eu só vou ficar com um. A pronta entrega, gente. Muito bom. Aqui é a... Mary Kay Et Play. É... Base líquida mate também. Mary Kay Et Play. É da linha Et Play, tá? Base. Aqui é o corretivo para olhos. É tudo só para entregar, gente. É o Yellow. Foram dois. Dois corretivos. E Yellow. Por que Yellow, Lícia? É o que mais vende. Por que Lícia que mais vende? Porque ele serve para qualquer tipo de pele. Tá? Corretivo para a área dos olhos. Serve para qualquer tipo de pele. Tá? Qualquer tonalidade de pele. Ele é universal. Ah... Foram mais aqui, né? É. Eu pedi foram quatro. Pedi foram quatro, gente. Dois já estão vendidos e dois eu deixei a pronta entrega. Tá aqui. Gente, esses produtos são maravilhosos. Vocês vão amar. Aqui é um... Deixa eu ver aqui. Edição especial, tá, gente? Foi só nesse. É um lápis de labial mate. Efeito pó. Efeito pó. Tá? É da Et Play também. Esse aqui. Deixa eu ver. É um batom efeito pó também. Da Mary Kay Et Play. Tudo pedido, gente. Só vou entregar. Aqui é contorno em bastão. Tá? Mary Kay Et Play. Contorno em bastão. E aqui foram... Ah... Deixa eu pegar aqui. Foram mate. Batom líquido mate. Batom líquido mate. São cores maravilhosas. Mary Kay Et Play. Se você, minha cliente, quer ver a revista virtual, me peça que eu envio pra você, tá? Se você não é e também quer ver como que funciona, quais são os valores, me chama lá. Ou no Facebook Messenger, ou no arroba alícia morais oficial, ok? Aqui. Ah, também é batom. Foram quatro. Quatro batons. Ó. Mate. Não esqueça do joinha, gente. Esquece do joinha, não. Ajuda alícia morais muito. Ajuda muito. É muito bom. Lash Love é a máscara alongadora à prova d'água. Ela é maravilhosa. Tem um super venda também. Vende bastante. Eu tinha uma em estoque. Vendi. Vendi. Não sabia, né? Eu já tinha feito o pedido. Aí vendi. Essa aqui também tá vendida. Eu fiquei sem a pronta entrega. Próximo pedido, com certeza. Eu vou pedir essa máscara à prova d'água. Batom cremoso. Labial. Batom cremoso. Esse aqui é o hibisco. Que também eu tenho clientes certas. Eu vou mostrar pra vocês a cor. É um rosa. Mas é um rosa forte. Assim, ele é bonito e é brilhoso. Ele é muito maravilhoso. Gente, lembrando que todas as maquiagens da Mary Kay são totalmente vegetais, tá? Aqui, olha gente. Eu não vou fazer testa, não. É um S de saúde. S de sucesso. Viu? Vem protegido com S de sucesso. De sucesso, de saúde, de saudade. De saudade não, né, gente? De sucesso. Pra mim, pra você. De sorte. Nossa sorte que vem de Deus. Muito bom. Então, pra você que ficou até agora, ó. Um beijo enorme pra você. Muito obrigada. Não esquece. Se inscreve no canal. Fica comigo. Amigo, arroba Alicia Moraes Oficial. É o meu, é, é o meu Instagram. Gente, eu tô postando coisas muito legais lá do meu dia a dia. E de trabalho também, sempre, né, gente? E o Romanel, ó. Olha o look de hoje do Romanel. Então, aqui, ó. Boticário. Também. Natura. Sempre é uma mistura, gente. Que eu uso tudo. Amo, adoro. E vamos lá finalizar esse vídeo. Um abraço, um beijo gostoso pra vocês. Vocês sabem que eu passo com muito carinho. E vamos ao grito de guerra de sempre, que a gente já sabe... Mary Kay! O maridinho ajudou! Beijo! O maridinho ajudou! O maridinho abcada por entrar em nossas vidas! o maridinho ajudou! Cê que o maridinho ajudou...